A denúncia de hoje do Bandizap levou nossas equipes lá para o bairro Horto, na capital. Bem ali em frente, a Arena Independência. Um esgoto a céu aberto incomoda muito os moradores da região há três meses. Eles esperam que a Prefeitura e a Copasa entrem num acordo para resolver esse problema. De um lado, o Estádio Independência. Palco de tantas memórias e histórias do futebol mineiro. Do outro, o que ninguém gostaria de ver, lembrar, muito menos sentir o forte cheiro. Um esgoto a céu aberto em plena rua Pitangui. A Hermínia tem um bar em frente ao estádio e há o esgoto. Aqui vem turistas para tirar foto e ver essa imundície, essa água. Aqui tem uns dois meses que essa água está desse jeito que vocês estão vendo. O fedor está demais para o restaurante, aí piora tudo. Porque aí ninguém gosta de vir por causa do cheiro. A água desce a rua Pitangui com um cheiro forte de esgoto. Os moradores contam que já procuraram a Copasa e a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas até agora o problema não foi resolvido. O Domingos tem um bar exatamente também em frente à Independência e a esse esgoto a céu aberto, né Domingos? E o mau cheiro está muito, então a gente queria que viesse aí a Prefeitura, a Copasa, não sei, para resolver o problema da gente. Tem que resolver, né? Porque está prejudicando todo mundo por aqui. Está sim, o cliente vem, vê o mau cheiro e volta para trás, não aguenta ficar. Infelizmente isso atinge até o pessoal que vem no campo, dia de jogo, porque a água aqui já tem bem tempo que está correndo. E automaticamente o nosso dia a dia, que é os clientes do dia a dia que vêm almoçar no restaurante. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que depois de vistoriar o local, foi identificado o lançamento clandestino de esgoto numa vala superficial de drenagem pluvial. A Prefeitura já acionou então a Copasa para tomar as providências cabíveis quanto ao esgoto e a Copasa já esteve lá. Vai então solucionar o problema, a gente espera, né?